Olá a todos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pelo áudio, que está muito ruim devido ao barulho da chuva, mas a gente vai tentar dar continuidade mesmo assim, tá bom? Então, a aula de hoje é a 3.3.2, Paradoxo de Pinóquio e Dinâmico. Então, vamos começar fazendo a revisão da nossa última aula, que foi sobre análise de texto. Então, o que é análise de texto? É você poder dividir o texto em suas diversas partes, e aí você vai analisar cada uma das partes, tá? O que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento, o que tem na conclusão, o que tem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, o que tem no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, tá? Isso é uma análise de texto, tudo bem? Vamos agora para o tema propriamente dito da nossa aula. Então, a gente vai começar aqui por esse tópico, sobre o Paradoxo de Pinóquio. Então, a gente vai ler aqui e discutir um pouco o material que eu forneci para vocês, tudo bem? Então, o que é o Paradoxo de Pinóquio? O que aconteceria se o Pinóquio dissesse, meu nariz vai crescer agora? É um texto de Bruno Lazarete. E aí a gente tem um esquema agora. Lembrando, o Pinóquio, ele mente, e quando ele mente, o nariz dele cresce. Então, ele é mentiroso. Então, a questão é, o que vai acontecer se o Pinóquio falar assim, meu nariz vai crescer agora? Então, se ele fala, meu nariz vai crescer agora, o nariz dele vai crescer ou não vai crescer? Ele vai estar mentindo ou ele vai estar contando a verdade? Então, aí, quando a gente diz, meu nariz vai crescer, a gente tem duas possibilidades. Primeira, ele pode estar dizendo a verdade. Segunda, ele pode estar mentindo. Ele pode estar contando uma mentira, mais uma mentira do Pinóquio. Mas se ele diz assim, meu nariz vai crescer agora e ele está dizendo a verdade, então, o que vai acontecer com o nariz dele? Vai crescer. Só que se o nariz dele cresce, qual é a regra lá do Pinóquio? Quando o nariz dele cresce, é porque ele mentiu. Então, se o nariz dele cresce, torna a frase dele anterior uma mentira. Então, o nariz cresce e a frase vira verdade. Então, percebam, ele diz, meu nariz vai crescer agora. Se a frase é verdade, o nariz dele cresce e a frase se torna uma mentira. Então, o nariz dele cresce e a frase vira verdade. Percebam, primeiro a frase virou uma mentira, depois a frase virou uma verdade. Então, esse é o movimento que tem do valor de verdade da frase do Pinóquio. Vamos para a segunda possibilidade. Então, se ele diz assim, meu nariz vai crescer agora e se isso for mentira, se isso for mentira, então, o que vai acontecer com o nariz dele? Vai crescer também. Por quê? Porque ele mentiu. Se o nariz dele cresceu, então, a frase original dele se tornou uma verdade, porque confirmou aquilo que foi dito na frase inicial. O que ele disse na frase inicial, meu nariz vai crescer agora. Se a frase dele originou, se tornou uma verdade, então, o nariz dele não cresce. E a frase original vira mentira. Então, agora, quando ele diz, meu nariz vai crescer e ele está mentindo, então, a frase dele é mentirosa, mas depois se torna verdade e depois se torna mentira novamente. Quando ele diz, meu nariz vai crescer agora, a primeira possibilidade, e a frase é verdadeira, então, a frase vira uma mentira, depois uma verdade e depois uma verdade. Então, vai ficar sempre essa mudança. Isso é um paradoxo que a gente chama. Então, o que são paradoxos? Só para a gente ler o trecho principal aqui do nosso texto. Paradoxos são declarações aparentemente verdadeiras, que, apesar disso, contêm uma contradição lógica. Então, o exemplo original desse paradoxo de Pinóquio é o exemplo do mentiroso. Se o mentiroso chega para você e diz assim, eu estou mentindo, e você sabe que ele é mentiroso. E aí, ele está mentindo ou não? Se ele está mentindo, Então, ele está dizendo uma verdade. E se ele está dizendo a verdade, então, ele está mentindo. Isso é um paradoxo. Isso é uma contradição lógica. Tá bom? Então, aqui tem o resto do texto, que vocês podem ler com mais calma. E aí, logo depois, a gente vai para uma dinâmica, que é a chamada dinâmica detetive, vítima e assassino. E, claro, nesse tempo de pandemia, não está dando para a gente fazer, se a gente tiver a distância, principalmente. Mas, se você puder fazer aí na sua família, seria bem interessante, porque você vai utilizar de uma certa lógica para tentar solucionar esse problema aqui. Então, o que diz essa dinâmica? Um grupo forma um círculo, e aí podem ser quatro, cinco pessoas, tá? E cada jogador sorteia um papel. Em um dos papéis está escrito assassino e em outro detetive. Nos demais está escrito vítima. Então, vai ter só um assassino e só um detetive. Todas as outras pessoas vão ser vítimas. Então, se tiver dez pessoas, vai ter um assassino, um detetive e oito vítimas. A função do assassino é matar todas as vítimas, dando uma piscada, só uma piscada, tá? para elas. De forma que o detetive não perceba. Então, tem que ser uma piscada, uma piscada que não possa ser escancarada, né? Tem que ser algo bem oculto. Quando o assassino pisca para uma vítima, ela deve dizer morri. Então, o assassino está lá na roda de amigos, né? E aí, você é uma vítima. Aí, você estava olhando para várias pessoas, e aí, de repente, uma piscou para você. Então, essa que piscou para você é o assassino. Então, na hora que você vê ela piscando para você, você deve dizer morri, se você for a vítima. A função do detetive é descobrir quem é o assassino. Se descobrir quem ele é, deve dizer preso em nome da lei. Então, o detetive deve observar as várias pessoas, e aí, na hora que ele vê a pessoa piscando para outra, ou piscando para ele mesmo, aí ele pode dizer preso em nome da lei. E aí, a brincadeira acaba, né? Porque o detetive prendeu o assassino. Então, a brincadeira acaba quando todas as vítimas morrem, ou quando o assassino é preso. Aí, é feito um novo sorteio. Ok? Então, para que seja resolvido isso, o detetive vai ter que utilizar de lógica. Então, se ele viu uma pessoa ali, uma vítima que disse, eu morri, aí ele vai analisar quais foram as possibilidades de outras pessoas que fizeram isso com ele. Será que é uma pessoa que está do lado oposto? Será que é uma pessoa que está bem ao lado dele? Então, tudo isso é para a gente tentar introduzir, de uma forma dinâmica, o tema da lógica. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelos meios fornecidos. Tá bom? Forte abraço, turma!